Quem é o gostosão daqui? Ai papai! Quem é o gostosão daqui? Quem é o gostosão daqui? Ai! Vem com o len, Maurício! Quem é o gostosão daqui? Sou eu! Quem é o gostosão daqui? Sou eu! Quem é o gostosão daqui? Sou eu! Sou eu! Quem é o gostosão daqui? É Roby, Maurício e eu É sucesso, é rodada, eu viro Para a França, para a França